Fala galerinha mais animada do Nasco Engenheiro Coelho, eu sou o pastor Walidia, ao meu lado Oi gente! E aqui no nosso meio está o Tari. Esse pupinho. Gente, eu estou animado porque hoje a conversa é especial para vocês. Vocês perceberam que Miss Júlia está pronta para ficar em casa, para dormir tranquila e para fazer essa capela também. Eu também e o Tari. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre esportes. Será que tem algum esporte que você gosta? Será que ele faz bem para a sua mente? É isso que a gente vai conversar. E por isso, Miss Júlia, eu vou tentar começar adivinhando qual é o seu esporte favorito. Você pode me dar uma dica? Pode ser qualquer dica? Posso. Esse esporte é... tem água. Tem água, beleza. Então pode ser salma. Não. Não é teu esporte favorito? Não. Tá, o que mais então? Outra dica. Você tem que prender a respiração. Não. Ah, agora eu já sei. É nada sincronizável. Não. Não é nada sincronizado. Não. Eu acho que o pessoal já sabe qual que é aí. Agora eu acho que na terceira vez eu vou acertar. Pode falar. Tá. Começa com a letra N, mas não é nada sincronizado. Ah, não é nada sincronizado. Então é natação. Aê, acertou. É natação, gente. Eu amo. E agora? Sabe qual é o meu? Eu acho que eu sei, mas eu quero uma dica. Uma dica? Hum, deixa eu pensar que dica que eu posso dar. É um esporte que você joga com uma bola. Futebol. Uma bola maior. Tá bom. Outra dica. Outra dica? Pode ser, então, é um esporte que se joga em cinco pessoas, geralmente. Cinco pessoas? Oficialmente. Olha, você me ensinou sobre esse esporte. Então eu acho que eu sei. Hum, qual é? Vocês sabem, gente? Deixa eu ver se tá certo. É basquete. Basquete. Acertou. Tá aqui até a bola de basquete. Eu tava olhando pra dar a dica, mas... Ah, entendi. Então tá bom, pessoal. Esse é o nosso esporte favorito. E do Tarek, ele tem um esporte favorito também. Que começa com a letra R. Que é? Quem sabe aí? Qual é o esporte favorito do Tarek? É hockey? Não. Hockey não? Eu já sei qual que é. É rugby. Não. Ele é muito pequenininho. Ele só sabe fazer rolamento. Ele rola no chão, gente. É o que ele aprendeu. Então é o esporte dele. É o esporte favorito dele por enquanto. E agora, pessoal, sabe o que é legal que a Bíblia fala pra gente? Lá em Terceira João, no capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. Assim como vai bem a sua alma. É por isso, pessoal, que o desejo de Deus pra nossa vida é que nós tenhamos saúde. Fazendo atividade física. Física. Porque a atividade física, ela faz bem também pra nossa mente. Então, eu quero deixar um desafio pra vocês. Miss Júlia, qual vai ser o desafio de hoje? O desafio será... Vocês vão fazer exercício na casa de vocês ou na escola. E vão fazer o exercício favorito de vocês. Aí vocês vão na pastoral. Combinado. Na sala pastoral. Isso. E vão falar pra mim o seguinte. Pastor, eu fiz esse exercício que é o meu favorito e falo o dia que fez ainda. Combinado? Beleza. A última vez que você fez teu esporte favorito. E sigam o Instagram da pastoral, gente. Isso mesmo. Pastoral.colegiunasp. Valeu! Até a próxima. Tchau!